Fala galera, tudo bom? Bom, hoje como vocês podem ver, eu não estou gravando um vídeo de jogo Estou aqui com uma azeitona e uma colher Para justamente gravar um vídeo sobre como abrir um pote de azeitona Ou um pote de conserva em 2 segundos ou em 2 passos Então como vocês podem ver, vocês estão nessa imagem E eu estou gravando aqui na minha cozinha Como vocês podem ver Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Eu resolvi passar essa técnica ou essa maneira mais fácil de fazer Eu dei uma procurada antes, porque eu vou contar uma breve história Estava eu indo almoçar no restaurante essa semana, boca livre E a moça que foi repor azeitona estava com dificuldade para abrir o pote de azeitona Era um pote maior Aí um cara fortão, desse cara malhadão, assinado e tal Foi tentar abrir a mão e ficou se batendo lá e tal E não conseguia abrir Isso o cara tentou abrir durante uns 15 segundos forçando a tampa e não deu certo Foi muito engraçado Aí como eu estava atrás, eu estava na fila para pegar a comida Eu falei para ela Moça, me vê uma colher Eu estava até com um alicate de unha, um cortador de unha Mas aí eu tentei e o cortador de unha não deu porque ele é mais grosso assim Não é fino que nem a colher Aí ela foi lá, buscou uma colher e eu abri, em dois segundos abri e falei para ela Olha, está aqui, mais uma que você aprendeu Aí o pessoal deu risada e tal, menos o cara lá ficou meio assim e tal, inconformado Que tem essa espessura fina O que você vai fazer? Você vai usar a mecânica da alavanca Você vai introduzir, nessa parte de baixo, onde tem essas garrinhas Uma garrinha aqui, nessa parte da tampa Tem outra aqui e tem outra aqui São três ou quatro garrinhas O que vocês vão fazer? Vocês vão virar a colher do lado que vocês acharem melhor O lado com o cabo, aqui Vai virar para cima, vai colocar na garrinha E simplesmente vai fazer esse movimento Aí você vai tirar o ar da tampa Você só vai fazer isso daqui, vai expandir Vai fazer um barulhinho Aí vocês vão pegar, vão girar e está aberto Em dois segundos vocês abriram a tampa do negócio E é isso pessoal, espero que vocês tenham E curtam e compartilhem essa ideia Daí a técnica como abrir tampas de azeitona, palmito, pêssego Ou qualquer vidro em conserva Para qualquer vidro em conserva